Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um bolo de maracujá bem fácil. Então vamos começar colocando dois ovos no liquidificador, duas xícaras de açúcar, a xícara que eu estou utilizando é a xícara de 240 ml, vou acrescentar meia xícara de óleo e vou acrescentar uma xícara de suco concentrado de maracujá, que são esses sucos de garrafinha. Mas se você não tiver, você pode colocar um pacotinho de suco em pó de maracujá e uma xícara de leite, ou um ou outro. Fica aí a sugestão. Eu vou ligar até que fique misturado tudo uniforme, e quando ficar tudo totalmente uniforme, eu vou colocando de colheradas a minha farinha de trigo, eu tenho separado três xícaras de farinha de trigo para essa receita. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as receitas e novidades que eu colocar aqui no canal. Não deixa também de deixar seu comentário, sugestão do que é que vocês gostam, se gostam de bolo de maracujá, se tem alguma outra preferência, então não deixa de me falar. E eu vou colocando a minha farinha de trigo, se o liquidificador começar a ficar pesado, você pode ir batendo na função pulsar, ou no final misturar com a espátula manualmente. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Lembrando que meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus, e esse bolo eu vou transferir para a minha forma, minha forma redonda. E ele vai assar por cerca de 35 a 40 minutos, ou que você fure com um palito e ele saia totalmente limpo. E o bolo já está pronto, está bem fofinho. Vou desenformar, colocar no prato, tirar uma fatia para vocês verem como é que ele fica por dentro. Então fica super cheiroso, super fofinho, e super compensa de você fazer aí na sua casa. Deixa nos comentários a sua opinião. E novamente, se é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se. Então é isso gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Sejam novamente muito bem-vindos, obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos e tchau tchau.